Toda calma, para, bate um print, copia isso aqui, para o vídeo, bora falar de artéria. Eu falei lá no primeiro vídeo, daí a importância de estudar todos os vídeos que um complementa o outro. Que todo vaso que sai do coração é por uma artéria. Então a função da artéria é o coração vai bombear e vai mandar por uma artéria. Quando volta, volta por uma veia. E a artéria mais conhecida de todas, que vai enrigar o corpo inteiro, ela é chamada de artéria aorta. Lembra que a artéria pulmonar é o pulmão e a artéria aorta vai se ramificar por quase todo o corpo. Tá, galera? Quase todo o corpo. Isso vai ser interessante. E a artéria aorta, as ramificações delas, a gente tem que tomar cuidado porque se você sofrer um corte, a pressão é tão intensa na artéria, lembrando que o nome da pressão da artéria era chamado de pressão arterial. Toda vez que você escutar o termo pressão arterial, é claro que é a pressão de quem? Da artéria. Se você sofreu um corte e alguma ramificação no seu braço, antebraço, na perna, pode levar à morte. Aconteceu um caso onde o cara, no casamento dele, ele pegou uma taça pra brindar lá com a esposa dele e acabou cortando uma ramificação na órgão da perna dele. E ele acabou morrendo lá no casamento, porque a pressão da artéria é muito intensa, tá? A artéria, galera, ela tem uma parede espessa, ela é musculosa, e a gente diz que a pressão dela é intensa porque, olha a resposta, pressão hidrostática é maior que a pressão osmótica. Que a gente não entende nada. Bora dar uma relembrada lá da física? Quando você mergulha em um líquido, a gente diz que quando a gente vai descendo naquele líquido, vai descendo, 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 existe uma pressão que vai aumentando, principalmente uma pressão do líquido que fica sobre a nossa cabeça. A gente chama isso de pressão hidrostática, tá? Lá da física. Pressão osmótica é a capacidade que um vaso, uma célula, tem de captar água, puxar. Lembra? Osmose. Osmose é puxar água, tá? Então, a artéria, ela tem a pressão hidrostática maior que a pressão osmótica. O que acontece com isso? Olha aqui, olha esse esquema lindo, galera. Tá vendo a artéria? Isso aqui é uma artéria, tá? Exemplo de uma artéria. Aqui eu tô mostrando artéria, um capilar sanguíneo que eu já vou mostrar daqui a pouco, que é o encontro de uma artéria com uma veia. E aqui eu tenho uma veia pra cá, tá? Desse lado é a artéria. A pressão hidrostática é tão grande, tão grande, em relação à pressão osmótica, que em vez do vaso sanguíneo captar água, ele perde. Então, conclusão. A pressão osmótica era para captar água, mas, como a pressão osmótica é menor, a artéria tende a perder água, tá? Então, já sabe. Caiu em prova. A artéria ganha ou perde água? Perde água. Por quê? A pressão hidrostática é maior que a pressão osmótica. Outra coisa. A horta tem várias ramificações. A gente não tem que decorar todas. Eu vou deixar no meu material algumas ramificações. Mas uma que você tem que saber. Uma ramificação da horta que vai pra nossa cabeça, de forma carótida. Mas olha que interessante. A horta é o sangue sai oxigenado pra enrigar todo o corpo de oxigênio. Concorda comigo? Sangue arterial. Mas tem que enrigar o próprio coração. A ramificação da horta que enriga o coração, ela é chamada de coronárias. Qual é o nome, galera? Coronária. Então, a artéria coronária enriga o coração. Se por algum motivo essas coronárias entupirem, ou por algum motivo acontecer algum problema que o sangue não chegue ao coração, pode acontecer o que a gente chama de infarto agudo do miocárdio. Então, vai ter até uma questão no meu material que vai falar sobre isso. Infarto agudo do miocárdio é quando a gente pode entupir uma coronária. Tudo bem? Deixa que a gente explica.